Olá, eu sou o Cake Spacek, a cereja do bolo da segunda temporada e o recheio surpresa da terceira temporada do Roserva. De novo? Bom, volta no vídeo anterior e repete tudo. Brincadeira. Eu sou a Queen Laboratorial, eu sou a Queen que vai tentar te surpreender, trazer coisas diferentes, ser versátil. E isso é Cake Spacek. O estilo vintage em si é muito importante para a cultura drag, porque drag começou com homens imitando essas primeiras divas dos anos 20, 30. E, para mim, eu tenho uma conexão pessoal com isso, porque eu sou apaixonado por história, história da arte. E fiquei muito feliz em produzir esse look, postei algumas referências que eu gosto, Betty Page, Dita Von Cheese, tentei fazer uma coisa meio burlesca, cabaré, fina, poderosa, bela. E é isso. A minha drag favorita que passou nas temporadas anteriores é a Natasha Lays, porque não só por ser minha amiga, mas também porque eu acompanhei... Aliás, parte por ser minha amiga nesse caso. Mas eu acompanhei a parte de trás e ela era uma gata que não tinha vontade de performar, ela tinha medo de performar. Então, ver ela subir no palco, superar esses medos e ter arrasado na temporada foi, tipo, muito bom para mim. Foi muito emocionante e inspirador. O Ruzerva começou como abrir um espaço, mas eu diria que hoje em dia o papel dele é de profissionalizar nós drags, porque o nível subiu, o nível está muito alto e ninguém quer ficar para trás. Todos estão tentando acompanhar e o nível está subindo muito e isso é incrível. É maravilhoso ver todo mundo melhorando, evoluindo e tendo drags cada vez mais fodásticas. Eu prometo que eu vou chegar na hora, mas eu também prometo muita surpresa, muita coisa bem pensada, eu prometo conceito e é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero surpreender vocês e mostrar todas as referências, todas as loucuras que passam na minha cabeça. Tchau!